Não, não, deixa até o final Daqui a pouco ela vai apagar a tela e vai continuar aqui gravando Cara, eu não sei, vamos passar lá, você tá? Não, não, vou deixar a mochila aqui Vou lá e avisar minha mulher que eu vou lá rapidinho Porra, conversar do Nilton não ir lá Ah, e foi comer também, né, o Piranha? Caraca, hoje é mal um segundo aí O tio tá filmando aí também? Faz uma mini live, aquela do Mãos Livres E coloca aí e me marca lá O cara que eu dou de temática, não dá de virar bola na vida O Juninho nunca viu Ó, olha como é que ele tira a bola do Juninho Pô, o Juninho tá quebrando Aí tá trocado, né Vamos, moleque Demorei pra ver O Caralho, o Juninho joga muito, né O moleque O Mãe só é louco, mas ele joga pra caralho O Mãe só é maluco, mas ele joga demais Ele corre bem, chega bem Ele é do futebol, né Tem reverberação Ele pegou aqui o recurso, bem de perto Dois quatro Dois quatro Dois quatro Dois quatro Acho que vai dar lá Acho que também é Mas os dois lá estão trocados Por que que eles não Não, não, não Quem tá trocado lá é só o Guimbinho O Juninho tá do lado certo Nossa Pô, Renan, já vi você bloqueando Isso aí com o Águia, hein É, tá bom Outra parada, ele tava na dele Outra parada Ele tá trocado, tá A bola foi chutada Outra parada Outra parada Outra parada O problema dele é que eles pulam Além deles correrem pra caralho Eles pulam pra caralho Os caras pulam Passando o peito da rede, velhinha Falta demais Sim Ah, tava ruim Porque eu tava jogando casinha aqui, né Juninho é muito louco, cara O Juninho tá entrando pra marcar o primo do Claudinho Pra trás É Só dar isso uma vez no jogo todo Só dar isso uma vez no jogo todo Não dá pra defender essa mão Não dá pra defender essa mão Foi de cima pra baixo Tá, tá, tá Tá buscando ali Pô, não sei não, hein, cara Ai, não sei não Acho que tá seis lá o jogo Falou, um por cinco, sete Ai, que bem No ruim de tudo, troca, cara O Juninho da Shark é lá na esquerda também, cara Olha aí, mano Babalu, né Hã? Babalu? Sim Não Bem parecido com ele Babalu é aquele ali, ó Cabeção ali, ó Não, não Cabeção eu conheço Deu muito Pega Porra Babalu deve estar levando uns 500 réde de cerveja nele E aí ele me gobrado Sete e meia, mano Calma, saco Calma, saco Calma, saco Calma, saco Calma, saco Troca com ele aqui O Juninho, vai pra esquerda, Juninho O cara que o Robert morra O Robert vai pegar lá O Robert, se jogar nele, bota ele jogar certo, cara Né? Eu perguntei Eu tô fazendo nele que ele vai trocar E aí, a loucura Aqui, seu João, todo o maluco ali, fodeu Chega todo o troco na bola, trocado, mano O João, todo o louco aqui, fodeu Olha lá Caralho, nove e meia, filho Abriu o treino, ó Caralho, o Hernandes, sim O Hernandes é sempre com a bola, velho Bateu, bateu, bateu na linha, bateu na linha Olha o pai dele aqui falando O Juninho, bateu na linha O Juninho, o pai dele tá falando que bateu na linha A gente foi na linha Olha o pai dele falando Cabeção, cabeção Não se mete não, ele vai falar, calma Aqui, velho Olha o pai dele aqui Olha o pai dele falando, cara Olha lá essa bola plástica, cara Olha o pai, Juninho, olha aqui, ó Olha aqui, Juninho Eu catei lá Eu catei lá Eu catei lá Eu catei lá Fora de pisar na marca, seu ladrão Olha o pai dele falando, cara Que pai dele? Na hora que a bola bateu, eu fiz assim Com o pé, mexeu na linha A bola explodiu na linha, cara A bola explodiu na linha, cara A bola explodiu, o pai dele falando A bola não explodiu na linha, cara Caralho, cara Eu só quero interromper alguém aqui Alguém pode fazer E o pai dele não vai? O pai dele botou o pé ali, cara A marca não botou o pé ali Ele botou o pé ali Ele botou o pé também, né? Volta o ponto Volta o ponto Volta o ponto Tá maluco, cara Foi muito tempo Ele apostou sem raiz, meu O pai dele botou o pé ali Não, mas o pai dele tá falando O pai... Não, não escondiu na linha, cara Faz ele, não escondiu na linha Sabe por que tá indo ensinar Porque o cara não falou, porra Não, 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 abriu mais, cara Só pra você olhar a bola na linha Olha a bola na linha Olha só Não tem nada a ver, não tem nada a ver Não tem nada a ver, não tem nada a ver Bateu na linha Ô, Cláudio Não, 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 não Não foi muito a linha Olha, escondiu na linha Não foi perto? É Mas isso é porque eu conheço a coisa para lá Não tem nada a ver Ah, cara, irmão Eu acompanhei a bola E na hora que a bola foi... A bola foi o quê? A bola foi o quê? Aí, ó Aqui, ó A praia inteira foi um fonte de água Olha aqui Olha aqui Ele marizou na linha Levou com o clã? Não voltou Não acho que levou Tá, mas aí ele tá roubando É A praia inteira é a fonte de água Não tem nada a falar de tudo Viu? Não, a praia inteira O que confundiu é porque ele pisou na linha Aí não deu pra saber se foi a bola ou não Não, a linha mexeu, mas ele pisou também na linha Não, cara, foi muito dentro, os caras A linha foi morre Mas entendeu que a pessoa tá pagando 20 reais É, você apostou lá, então não dá pra... Não bem que eu apostei, mas a praia inteira O pai dele apostou dinheiro nele Eu sei, a linha mexeu, mas ele pisou também Eu não apostei ninguém Quem pegou foi o Juninho Eu não Quem pegou foi ele Não, a bola é Ele pisou A bola deu uma porrada em cima da linha Se foi ponto é 10 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 Se volta é 9 Vamos embora Vamos lá, ela vem com ela Vamos lá, ela vem com ela